Mas a grande alavanca da campanha de governador está na mão de V. Exª, o povo. Então, eu tenho buscado conversar com segmentos da sociedade, como economistas, advogados, trabalhadores rurais, e eu acho que todos devem acordar e se envolver nesse processo. A retomada do crescimento, o desenvolvimento do Maranhão, a geração de emprego, principalmente, que é o que eu quero fazer muito aqui no Maranhão, ela não pode ser depositada apenas na mão da classe política. Mais do que nunca, nós precisamos conclamar a iniciativa privada para perder o medo, de uma vez por todas, do governo, como foi feito lá no Estado do Ceará. Nós precisamos posicionar o setor público à disposição do setor privado. Por que a gente fez um bom trabalho aqui na Secretaria de Indústria e Comércio? Porque, Gilberto, quando eu encontrava ali um empreendedor com dificuldade para conseguir uma licença, para conseguir qualquer, romper qualquer obstáculo que estava colocado na sua frente, não interessa se era no município, se era no governo federal, se era no banco, aonde era. Eu me colocava à disposição, ia lá, defendia o empreendimento, não porque eu estava defendendo o empreendedor, mas porque eu estava defendendo o emprego. Nós precisamos desenvolver potenciais históricos que a gente tem e outros que foram criados agora. O povo precisa sentir firmeza no candidato e não em quem está indicando o candidato. O povo precisa saber que aquele cidadão é quem pode realmente dar um pouco de si para melhorar o ambiente do Estado, a educação do Estado, a saúde do Estado, para trazer a perspectiva de dias melhores para o Estado. O povo precisa saber que aquele cidadão é um empreendedor que a gente tem e um empreendedor que a gente tem e um empreendedor que a gente tem e um empreendedor que a gente tem.